Ele é racista, sim. Sim. Sabe o que aconteceu? A gente tava na casa de uma das pessoas mais famosas desse país. E aí eu tava acompanhada de um cara. E daí ele conhecia esse cara. Ele chegou nesse cara, simplesmente, na minha cara e no cara. Pô, mano, então tá me na gata aqui na festa, você tá com essa macaca? Assim. Assim. Eu e o garoto, a gente olhou pra cara dele, a gente começou a discutir com ele. E aí já veio já um monte de gente falando assim, não, gente, calma, é que ele é assim mesmo e tal. É que ele, ele às vezes passa dos limites e, sabe, não sei o que. Aí eu falei, mano, não tem calma. O princípio de situação não tem calma. E eu tava meio que sozinha, só tava com esse cara e ele me defendeu também. A gente acabou indo embora do evento. E eu não tava com os meus amigos, eu não tava com a minha família e tal. Então eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal. E esse foi um dos piores racismos que eu já sofri na minha vida. Quem é mulher preta sabe do que eu tô falando. Sabe do que eu tô falando. Então eu fiquei muito mal com aquilo e eu nunca esqueci aquilo. Eu nunca esqueci aquela situação naquele dia. Daí um belo dia a gente tava de novo no mesmo lugar. E ele veio me cumprimentar. Amor. Eu falei pra todo mundo assim, eu falei, não deixa esse garoto chegar perto de mim, gente. Não deixa de ter feito. Ele insistiu, ele se enfiou assim na roda pra falar comigo. Eu falei, não fala comigo. Não fala comigo que você é racista. Eu tenho nojo de você. Eu tenho nojo de você. Se eu pudesse aqui, eu dava na tua cara agora. Sai de perto de mim. Aí o pai do dono da festa veio, soube da situação, colocou ele pra fora da festa. Entendeu? Porque ele ficava me olhando com um cara de psicopata. Tipo assim, ó. Com um olhar de raiva, sabe? Então, gente, ele votou a medalha não foi por causa de música nenhuma, não. É porque ele é racista mesmo.